Música Olá, no ar mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do governo federal. Um bilhão de reais em recursos da saúde estão sendo redistribuídos para permitir mais investimentos no setor. As ações que vão possibilitar um atendimento melhor à população foram apresentadas hoje no Palácio do Planalto. Mais saúde com o mesmo dinheiro. Foi dessa forma que o ministro Ricardo Barros definiu os mais de um bilhão de reais liberados para o setor e para o atendimento à população a partir de medidas de gestão e eficiência no Ministério. Extinguímos 335 cargos comissionados de livre nomeação, mais outros cargos que são cargos de funções gratificadas. Nós economizamos 50 milhões em renegociação de contratos. Reduzimos contratos na área de informática, utilizando softwares do portal de software público e deixando de desenvolver os mesmos que já estavam desenvolvidos, 80 milhões de reais por ano e fizemos um esforço maior, evidentemente, na renegociação de preço dos laboratórios na medida em que os laboratórios percebem que o governo está cumprindo seus compromissos pagando em dia podem vender mais barato, não imbutem no preço um eventual atraso no recebimento. Com a economia, os recursos vão ser reaplicados em outras áreas. Serão investidos 182 milhões de reais por ano em 99 unidades de pronto atendimento. As UPAs, que já estavam funcionando sem verba federal, 227 milhões de reais vão para incentivar a produção nacional de vacina contra meningite. 222 milhões de reais vão para a compra de medicamentos, são 7 milhões e meio a mais de remédios, 372 milhões de reais para 216 santas casas e entidades filantrópicas de saúde por ano para prestarem 1.400 novos serviços de saúde. Essa liberação será capaz de nos dar um fôlego para que possamos manter o atendimento à população. O presidente Michel Temer lembrou que o governo já tinha desbloqueado mais de 6 bilhões de reais para o SUS. Ele disse que para assegurar o atendimento da população, é preciso ter responsabilidade com os gastos públicos. Não é por acaso. Sem uma política fiscal responsável, a saúde não tem viabilidade financeira. Michel Temer também falou sobre o orçamento do ano que vem. O presidente disse que a proposta do governo já leva em conta o teto para os gastos públicos e destacou que o Poder Executivo aumentou a previsão de recursos para a saúde, acima, inclusive, do mínimo constitucional. A proposta de orçamento prevê 115 bilhões de reais para a saúde em 2017, 1 bilhão e 700 milhões a mais do que o piso definido na Constituição. Este é o nosso compromisso. Asegurar mais recursos a serem aplicados numa gestão mais eficiente. E assegurar uma gestão mais eficiente que gerará mais recursos. Um ciclo virtuoso que une a responsabilidade no uso de bens públicos e uma saúde pública de maior qualidade. Na mesma cerimônia, o presidente Michel Temer falou sobre as falsas informações que circulam sobre os direitos trabalhistas. Segundo o presidente, não haverá perdas para os empregados. Quem sabe nós conseguimos, se o trabalhador quiser, por força de uma convenção coletiva, portanto de um acordo entre trabalhadores e empregadores, quem sabe o trabalhador passe a trabalhar apenas quatro dias por semana. Portanto, faz 12 horas por dia, já incluído quatro horas de hora extra, faz 12 horas por dia, trabalha quatro dias e folga três dias. Ou, se quiser, pode trabalhar nesses outros dois, três dias, da maneira que ele bem entender até a outra empresa. Isto foi o que se conversou. Agora, o que se passou a divulgar e, portanto, a notícia que deveria ingressar no jornal era esta. O governo propõe que o trabalhador trabalhe apenas quatro dias por semana. Mas não foi o que se divulgou e não é o que se alardeia e não é o que se divulga. Portanto, não é o que se deixa de reproduzir a verdade dos fatos. E isto cria problemas para nós, porque, convenhamos, é muito desagradável imaginar que um governo seja tão, se me permite a expressão um pouco mais forte, tão estupidificado, tão idiota, que chegue ao poder para restringir o direito de trabalhadores, para acabar com saúde, para acabar com educação. As queimadas e os incêndios florestais estão entre os principais problemas ambientais enfrentados pelo Brasil. Só neste ano, já houve aumento de 16% nos focos de queimadas em relação ao mesmo período do ano passado. Calor e seca, combinação perfeita para queimadas. O período que vai de agosto a novembro é o mais crítico do ano para incêndios florestais. De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, mais de 112 mil incêndios e focos de queimadas já foram registrados no Brasil em 2016. Esse número representa um crescimento de 16% em relação ao mesmo período do ano passado, deixando o ano acima da média histórica. Mato Grosso é o estado com mais focos no país, 22.987. E como ainda estamos no meio do período de estiagem com temperaturas altas, esses números ainda podem piorar. Além do clima seco, as ações das pessoas contribuem muito para o aumento dos incêndios. Jogar bitucas de cigarro ou queimar lixo, por exemplo, pode causar queimadas e destruir o meio ambiente. E para ajudar a prevenir e combater esses incêndios, o PrevFogo, instituição ligada ao IBAMA, atua em diversas áreas do Brasil, com mais de 800 profissionais trabalhando. O PrevFogo conta com aproximadamente 810 pessoas contratadas para fazer o combate aos incêndios florestais, principalmente em áreas federais, que são as terras indígenas, os projetos de assentamento e áreas quilombolas. Eles são contratados por um período de 5 a 6 meses para fazer trabalho de prevenção com a comunidade, ajudar nas roças e na queima quando necessário, na cultura. E se na época de incêndio houver fogo, fazer também o combate. Para fazer denúncias e ajudar no combate aos incêndios florestais, você pode ligar no telefone 0800-61-8080 ou acessar o site do IBAMA que aparece aí na sua tela. Vamos falar então de esporte. O Brasil já superou o número de medalhas conquistadas nos Jogos Paralímpicos de Londres em 2012, onde conquistamos 44 medalhas. Vamos ver então como é que está o quadro de medalhas. O Brasil é o quinto colocado, tem 45 no total, 10 de ouro, 21 de prata e 14 medalhas de bronze. O quadro de medalhas é liderado pela China com folga, 158 medalhas, 67 delas de ouro. A Grã-Bretanha vem em segundo lugar com 39 de ouro, 84 no total, seguida pela Ucrânia com 28 de ouro, 74 no total. E os Estados Unidos estão então em quarto lugar, com 22 de ouro, 27 de prata, 23 de bronze, 72 medalhas no total. O Brasil busca agora superar a quantidade de medalhas de Pequim em 2008, onde chegamos a 47 medalhas. Vamos lá, Brasil, hein? E nós ficamos por aqui. Podemos voltar a qualquer momento com outras informações, ou às 7 da noite na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto